Olha só, é muito simples galera, qualquer um consegue fazer, você que está começando agora na construção civil, você pai de família, que não tem condição de pagar um pedreiro para poder fazer esse trabalho para você, você mesmo consegue fazer seguindo esse passo a passo, tá certo? E acompanhar todo o processo do trabalho, seu trabalho ele fica 100%, fica alinhado, aprumado, não precisa fazer o reboco, tá? A gente vai trabalhar duas camadas de argamassa C3 para fazer o assentamento aí do nosso porcelanato, tá? Essa parte de trás aí dentro do box, ela é toda fechada galera, só vai ficar ali a parte do nicho, o nicho para o shampoo, tá? É só ela que vai ficar aberto ali, tá bom? A outra parte, olha só, ela já vai ser a parede da parte de fora, onde vai ser ali o nosso kit de limpeza, então ela ficou dessa forma aí, niveladinha, agora é que nós fazemos o acabamento final, olha só, feito, feito, feito E já estava ali a lixeirinha, tá? Para ver ali a medida certinha, correta, se ia caber e ficou um espetáculo Agora a parte de cima ali é onde vai as decorações galera Galera, eu estou fazendo aqui uma apresentação do que foi feito, esse gabinete foi feito de porcelanato, ficou um espetáculo de milhões, o espelho também Olha só agora como que ficou funcional, um espetáculo de milhões Valeu galera, tá feito, tá feito, segue muito, mãos do pedreiro e agora...